Muito boa noite a todos e 5 minutos com Gustavo Oliveira. Hoje eu vou falar uma coisa muito séria. Respeito, primeiro, com o ser humano e das mulheres. Eu vou falar de uma pessoa que eu até admiro, que a partir de agora ficou um bocadinho manchado para mim, o nosso amigo Arthur Duval. Mamãe Falei, no caso, que ele fala, ele... É como eu digo, é uma pessoa que ajudou muito na questão política, hoje é deputado estadual, é lá em São Paulo, mas teve uma péssima ideia de fazer seus comentários. Foi para a Ucrânia, diz ele que ajudou as pessoas, e tatatá, tatatá, até aí tudo bem. Estava numa fila de refugiados e lá ele viu uma trilha de garotas jovens, não sei. E realmente, o leste europeu, Rússia, Romênia, Croácia, Chechênia, etc. Pronto. São mulheres lindas. Lindas, lindas, lindas. Diferente da brasileira. Por quê? Porque a gente está acostumado de ver sempre pele morena, etc. Lá são mulheres brancas, cabelos louros, olhos azuis, olhos verdes. Então, o que é que acontece? A pessoa tem que saber se comportar nessa situação. Como assim se comportar nessa situação? Eu morei muitos anos na Europa, sou casado praticamente há 18 anos com uma portuguesa, que é loira, dos olhos verdes, tem a característica que nem parece ser portuguesa, parece ser mais do leste europeu, finlandesa, portuguesa, pronto. Porque é a característica. A característica de mulher portuguesa é o cabelo castanho, pode ter olho azul, pode ter olho verde, mas é mais olhos castanhos, cabelo castanho. Não é o caso dela, mas pronto. Tanto mulher espanhola, mulher portuguesa, francesa, de toda a Europa, tem essa característica diferenciada das nossas mulheres brasileiras. As pessoas que saem daqui e vão para lá, quando vê um sobretudo, uma bota, um casaco, nós estamos aqui acostumados a ver fio dental. É que nem um europeu sai de lá para cá e quando vê o fio dental, é endóida. A gente nem liga mais. Então, gente, o comentário triste, porco dele, uma fila de refugiados até aí, é uma fila que tem mais mulheres bonitas, mais garotas bonitas, do que qualquer balada em São Paulo. Nada de mais. Até aí, tudo tranquilo. Porém, depois que ele revela que o colega dele faz viagens de turismo sexual, pá, 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 mesma coisa que um pessoal daqui de Ipujuca, na época era secretário, e alguns de fora, gente que tem dinheiro, foi para a Rússia na Copa e fez aquela nojeira. Aí, pessoas igual a mim, que vivem lá, sofrem por causa desse tipo de gente. Por quê? Por causa de um paga a todos. Eu lá trabalho, tenho minha profissão, sou bombeiro, tenho muitas amizades, não foi a primeira mulher que eu casei, foi Mafalda, já namorei com várias portuguesas, francesas, inglesas, e nunca tive nenhuma decepção desse jeito, como fiquei tão zangado com ele. É um cara que, sinceramente, poderia ter feito a sua missão e poderia ter vindo para casa. Acabou-se. Se ele tinha esses comentários, ficasse para ele. Ele sabe que é uma pessoa pública, ele sabe que não pode estar abrindo a boca desse jeito. E agora, campeão, paga o pato. Eu, se fosse a polícia lá, como um canal, estava defendendo ele, não tem nada a defender, a merda foi feita e acabou-se. Deixava ele lá para ele levar uns cacetes dos ucranianos, para ver que é bom. Porque admirar é uma coisa, gabar é outra. Isso não se faz. Arthur, para mim, sinceramente, como eu botei lá no comentário do canal do teu amigo lá, que morre pela boca, que nem peixe, foi o que aconteceu contigo. É, cara. E é esse tipo de gente que nós elegemos. Esse tipo de gente que quer concorrer agora para a prefeitura de São Paulo. E aí, o mal disso que eu acho interessante é revelado. Como se diz em Portugal, é mais fácil pegar um mentiroso do que um coxo. Está aí a verdade. vou deixar isso para vocês pensarem. Gente, respeitem as culturas, respeitem as nacionalidades. Se vai para fora do país, respeitem. Se tem um comentário, fique para você, até você, se integrar com a sociedade que você está. Eu sou uma prova viva, eu nunca tive nenhum problema estando lá. e vocês saem daqui para fazer porcaria lá. Estamos a dizer pessoas que têm dinheiro. Não é eu que saio daqui liso para lá, não. É, Arthur. Tu foi um porco, cara. Eu estou falando em nome de todas as mulheres europeias. Tá? Por causa que minha esposa é europeia. Tu foi um porco. Apreciar, como eu acabei de apreciar, mulheres do leste europeu, mulheres europeias em si são lindíssimas. Agora, desse jeito que tu puseste, ah, vai para uma cidade interior que é bom. Tu está ficando doida, estás maluco, Mas ainda bem que a verdade sempre prevalece, né, cara? Obrigado a todos. Eu me chamo Gustavo Oliveira, cinco minutos com Gustavo Oliveira. Eu sei que meu canal é bem pequenininho, mas talvez chegue até você. Adeus. E lembre-se, talvez você tenha filha, talvez você tenha esposa, você deve ter uma mãe, pelo menos, uma prima. E aí? Deus, Arthur. Granda porcalhão. Adeus. Deus.